Olá, boa tarde. Neste sábado, ao princípio da tarde, cheguei ao mar Aranjeiras Norte, virada para o Oceano Atlântico, no norte de Portugal. E hoje não chove, houve interregno da chuva, toda a semana choveu, continuação de chuva para toda a semana. Hoje é o último sábado de outono de 2022, o inverno já começa na próxima semana, 2 a 8, dia de consoada de Natal, e então aproveitei de chover para vir ver o mar, apanhar o fresco que está a vento frio, apesar de, vi que estava uns 8 graus aqui em Aranjeiras. Mas pronto, está um vento, um vento de sol, um vento fresquinho. Olha, sejam felizes! Aranjeiras Norte, aqui começam, aqui começam, neste sítio, Aranjeiras Sul, e assim, friole, mete-se no pescoço. Sejam felizes! Ai, está muito vento, vejo ali uma roupa a secar, toda no ar. Está bom para secar. Sejam felizes! Junto ao mar. Virada para o Oceano Atlântico. E agora virada para a Pobla do Varzim, ao longe. E antes, é Vila do Conde, mas vê-se os edifícios da Pobla que é mais longe. Que sejam felizes! Neste sábado, ao princípio da tarde, 17 de Dezembro de 2022. Sejam felizes! Amém, amém e amém na paz do Senhor! Que de dois a oito, já estamos no Natal. E de dois a quinze, entrada para o Ano Novo. E de dois mil e vinte e dois, termina!